E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago mais uma super dica do celular da Xiaomi, o Pocophone. A dica de hoje é de como você colocar o chip. Ele tem uma entrada diferente para você colocar esse chip e cartão de memória. Eu vou mostrar nesse vídeo como funciona. Vamos lá para o vídeo? Aqui pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o chip aqui no seu celular da Xiaomi. O Xiaomi Pocophone. O Pocophone aqui que eu estou é o de 128GB. O Pocophone F1 e eu vou mostrar como você coloca o chip. Está aqui a chavinha que ele vem quando você tem esse celular original, novo, aqui ele vem uma chavinha dessa. Está aqui o chip que eu tirei do meu outro celular. E nesse momento agora eu vou colocar o chip. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o celular. Então nesse momento aqui eu vou desligar o celular. Com ele desligado, você vai verificar que aqui do lado ele tem um compartimento. Neste compartimento que você vai utilizar a chavinha para colocar o chip. Então você faz assim. Pode segurar ele aqui de lado para você. Aperta com a chavinha até o final, até essa pecinha desgrudar. Ela vai sair dali. Apertei. Ela veio para fora. Eu posso pegar aqui ela e trazer aqui mais para fora. Então ela já está aqui para que eu possa colocar o chip. Olha a gavetinha. Está saindo aqui. Está a gavetinha aqui para mim. E o que eu posso colocar nesse momento? Aqui o sim. Vou colocar o cartão nesse momento aqui para vocês e vou mostrar como você fica aqui. Está aqui o compartimento e está aqui o chip. Eu vou colocar nesse momento aqui bem encaixado nesta parte. Nesse momento aqui eu já estou encaixando. O chip está aqui. Eu vou encaixar. Ele tem um chanfrado aqui onde você vai encaixar. Posso colocar ele aqui. E ele vai ficar bem encaixadinho na gaveta. Quando ele estiver bem encaixado. Ele está aqui. Eu posso voltar essa gaveta para o celular. Então o celular está aqui na mesma posição. Eu vou voltar essa gavetinha para o celular. Agora o chip já está inserido no celular. Posso ligar normalmente. E ele vai reconhecer o SIM card no Pocophone. É bem fácil. Só que você tem que ter essa chavinha aqui para você abrir. Senão você não consegue inserir o chip. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.